Eu acho que assim, o Botafogo fez um primeiro tempo muito bom, fizemos o primeiro gol, tivemos a felicidade de não sofrer o gol de pênalti, fizemos o segundo gol legítimo, o árbitro anulou um gol legal, voltamos para o segundo tempo, acho que bem, time buscando o gol, tivemos a oportunidade de matar o jogo logo no começo com o Danilo, e as alterações foram simplesmente por conta de contusão. O César estava machucado, com o tornozelo inchado já no intervalo do jogo, pediu para ir mais um pouquinho e felizmente não deu para ir o resto, tive que trocar, e quando eu ia colocar o Diogo mais um atacante para a gente ter um pouquinho mais de força na saída, infelizmente o Rodrigo sentiu e eu tive que colocar outra peça ali no lugar. Então, eu acho que as trocas que a gente fez foi em virtude de contusão, não foi em virtude na parte técnica, principalmente na parte tática, reforçar o setor, muito pelo contrário, foi muito mais por conta de contusão, que são os dois jogadores que acabaram sentindo, e eu tive que mudar. A única peça que eu troquei foi o Danilo, quando ele perdeu o gol, ele começou a não conseguir acertar mais, e a gente teve que, eu entendi que teria que mudar ali, dar uma reforçada no setor do lado direito, dar uma liberdade maior para o Serginho do lado oposto, para a gente poder ter a segunda bola e tentar matar o jogo, infelizmente não aconteceu, as oportunidades que a gente teve, a gente não conseguiu concluir, a gente acabou tomando o gol, mas eu acho que agora cabe a gente a correção, a gente já sabe que a gente tem que melhorar muito, isso é uma coisa que vai ser natural daqui por diante, e foi o que eu disse lá para eles, agora não adianta entrar em desespero, a gente tem que confiar naquilo que a gente faz, o que a gente não pode é sair daquilo que a gente não tem condições de fazer, tem que fazer o arrozinho com feijão, que a gente sempre fez, se fechar, se unir, tentar repor essas peças importantes que a gente perdeu, como o Vitinho, como os atacantes que nós tínhamos e a gente não tem mais, adaptar esses que chegaram, para que a gente possa ganhar um pouco mais de força e poder ter a possibilidade de buscar os resultados que é necessário para a gente. Veiga, você citou aí os jogadores que você perdeu, Francis também, você está satisfeito com o que você tem em mãos, espera por mais reforços para o Botafogo conseguir reagir na classificação? Olha, a gente ainda está atrás, a gente tem com a saída do Vitinho, infelizmente ele não joga mais, talvez o Paulinho também não jogue mais esse campeonato, também teve uma lesão séria, então a gente tem que buscar, eu acho que mais peças ali do meio para frente, para dar uma sustentação maior e opções para que a gente possa ter dentro do jogo aquilo que a gente precisa para mudar uma partida, hoje eu tinha só o Diogo no banco de reserva como atacante, então a gente já tinha programado a entrada dele, mas infelizmente as duas contusões tirou essa possibilidade de eu colocar ele para jogar, mas eu espero que ainda ele possa entrar e possa nos ajudar, estou satisfeito, é lógico que eu não estou satisfeito com os resultados, mas quem está aqui eu estou super contente e vou acreditar neles, vou trabalhar mais para que eu possa tirar o máximo que eles possam oferecer para o Botafogo. Marcelo, boa noite, por que o Botafogo adotou nessas primeiras rodadas do Campeonato Paulista, tanto quanto no Vorzontino, quanto no Vorzontino e hoje, deixar o adversário impor seu ritmo de jogo no segundo tempo e o Botafogo ficar coado? Por que que está acontecendo isso? Porque a gente perdeu a frente, a gente não tem a mesma saída que nós tínhamos na Série D, nós tínhamos dois jogadores de velocidade, com qualidade de segurar essa bola, chegar lá à frente, trabalhar, a gente perdeu o Vitinho também, que era um jogador importante, hoje a gente não tem essas peças, o Serginho não faz essa função, o Diogo chegou agora e o Alan Dias não é o meia que vai segurar os atacantes ou até mesmo os zagueiros na linha de defesa, é um jogador de armação, um jogador de força diferente do Vitinho, então a gente sabe que essas peças são importantes, hoje nós perdemos a linha de meio para frente, só preservou a linha de trás, os dois volantes, a linha de quatro que a gente tem, a gente acabou preservando, mas a linha do meio para frente a gente não tem, então essa reposição requer tempo, não é do dia para a noite, o mais importante é a gente acreditar que esse trabalho e adaptar esses jogadores a essa condição que nós temos hoje, então assim, hoje não adianta a gente achar que vai mudar da noite para o dia, que não vai, eu acho que a consistência do time, são dois jogos com times considerados, o Novo Horizontino e o próprio São Bernardo, todo mundo fala que vai super bem, tomou um vareio aqui e a gente poderia ter saído com outro resultado, então a gente tem que melhorar essa condição, até mesmo as opções de mudança, então eu não, eu tenho um garoto de 20 anos, 19 anos, no banco de reservas, que eu estou trabalhando para que a gente possa dar essa responsabilidade para ele, agora ele não é o mais indicado, se já pensou se está um menino hoje em um jogo como esse e ele começa a errar, errar, errar como errou o Danilo, o Danilo absorve os erros, ele sabe aquilo que ele tem que melhorar, agora o garoto não, se ele errou um gol daquele lá, ele está queimado no Botafogo, então a gente tem que ter um pouquinho de calma, a gente tem que ter paciência para a gente poder explorar o que o Botafogo tem hoje em condições de jogo, então eu acho que assim, é o trabalho que vai fazer isso, a gente acreditar que a gente está no caminho certo, não podemos perder esse foco, eu acho que tem muita coisa para acontecer na competição, no jogo passado eu acho que a gente perdeu dois pontos, hoje a gente ofereceu dois pontos para o adversário, então eu acho que partindo desse princípio a gente tem que saber melhorar a cada partido e deixar a pressão para o treinador, eu acho que assim, o grupo sabe o entendimento que tem, as limitações que nós temos a gente sabe, agora o que a gente tem que trabalhar é melhorar essas limitações, se fortalecer como grupo para a gente tirar melhor proveito, principalmente dos jogos dentro de casa, mas o Botafogo ele ainda vai jogar fora de casa e vai ganhar, você pode ter certeza que isso vai acontecer, espero que a gente tenha o equilíbrio necessário para buscar essas vitórias e dar um pouquinho mais de tranquilidade, porque jogar no Botafogo não é fácil, trabalhar aqui no Botafogo não é fácil, você vê um time que veio num título brasileiro, é cobrado desde a primeira partida contra o Palmeiras, eu vi Nego falando que tinha que ganhar no Palmeiras, e aqui assim, a gente tem que se preparar para essas situações, porque é um time de camisa, é um time de massa, é um time que cobra, então a gente tem que melhorar essa condição para que a gente possa ter essa tranquilidade de poder carregar esse peso, nem todos tem, mas a gente tem que trabalhar para que eles acreditem. Marcelo, boa noite. Na apresentação de muitos jogadores aqui no estádio, eles disseram que a prioridade sempre era classificar o time para a próxima fase devido às últimas campanhas, essa prioridade hoje ela já mudou, agora a briga é para não cair? Não, são três rodadas, se você falar para mim quem está classificado, eu tiro o chapéu para você, é a terceira rodada, eu acho que as definições de classificação vão acontecer nas três últimas rodadas, hoje não tem ninguém classificado, ninguém rebaixado, então tem muita coisa para acontecer, tem muitos pontos a serem disputados, e a partir do momento que na matemática ainda existem as possibilidades tanto de rebaixamento como de classificação, a gente tem que acreditar, hoje o Botafogo é o primeiro na zona de rebaixamento, com dois pontos, se nós tivermos um saldo de gol melhor, nós estaríamos em 14º, que não cai e nem briga para classificar, então o Botafogo tem que ter calma, são três fases nessa competição, primeiro o grupo que a gente está pegando, depois tem mais dois grupos para a gente enfrentar, eu acho que a gente tem que estar, quando terminar a fase desse grupo a gente tem que estar fora dessa zona de rebaixamento e próximo da zona de classificação, e eu acho que isso é questão de duas vitórias, é essa que vai fazer a diferença de classificar e de cair, então eu acho que o Botafogo tem que se preparar para isso, tem condições para isso, já mostrou, se o Botafogo fosse um time fraco, limitado, nós teríamos perdido as três partidas, não, o Botafogo teve a oportunidade de ganhar as duas partidas e jogou bem contra o Palmeiras, então eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de paciência, acreditar um pouquinho mais, e deixar um pouquinho da pressão de lado para a gente poder buscar o que é importante para a gente agora nesse momento, então o Botafogo está no caminho certo, não está no caminho errado, se tivesse a coisa degringolando eu seria o primeiro a falar, mas eu acredito muito no potencial desses todos, desse grupo meu, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir aquilo que todo torcedor está querendo, que são as vitórias para poder dar essa tranquilidade que é necessária nesse momento. Marcelo, no intervalo do jogo o Danilo Bueno dizia que o Botafogo precisava jogar mais, que aquilo que estava acontecendo na partida, a ligação direta, os chutões lá de trás, isso não é o que a gente treina, a gente conversou na sexta-feira sobre isso, entre nós jogadores e comissão técnica, que o time precisava jogar mais, e às vezes nós colocamos a bola no chão, nós quase ampliamos o marcador. Eu queria saber o porquê que acaba acontecendo os chutões, que isso acaba irritando também a torcida, essa ligação direta, sem passar pelo setor de criação do meio-campo do Botafogo, e se esse esquema é seu, sacrifica o Nunes a ponto do torcedor também, de novo, pegar o pé do Camisa Nova. Não, eu acho assim, essa ligação direta é justamente por conta de a gente não ter esse meia que articula essa bola quando nós tínhamos o Vitinho. O Vitinho era um cara que vinha pegar essa bola dos volantes e saía para municiar os três homens de frente. Você vê que nesse jogo, o Alan Dias, nesse posicionamento, quando a linha do São Bernardo adiantava, nós ficávamos numa linha de quatro também adiantadas. Não tinha esse homem para furar essa primeira linha de combate deles. Então o Alan Dias, ele pressionava o zagueiro, ficava no mano e a gente tentava essa quebrada para pegar a segunda bola. Então em alguns momentos a gente errou. Isso às vezes foi uma jogada até treinada para a gente poder tentar surpreender numa ligação direta, mas não toda hora. E no segundo tempo, o Danilo, ele disse muito bem, e eu cobrei isso no intervalo. E no segundo tempo a gente conseguiu, inclusive com o Danilo, logo no começo do jogo, de fazer um envolvimento. O Nunes acabou deixando ele na cara do gol. E ele acabou errando o gol do jogo, talvez. Porque ele faz 2x0 ali, e com certeza a gente teria uma condição diferente, o time ganharia um pouquinho mais de moral. E a gente teria a possibilidade da vitória. Mas, infelizmente, a gente não fez o gol. O adversário cresceu um pouquinho. A gente não teve a paciência, a calma, porque o próprio Alan Dias, você pode ver que o ritmo no primeiro tempo foi outro no segundo. E pelas duas trocas que eu fiz, eu tirava o Danilo, eu tirava o Danilo, também arriou um pouquinho no segundo tempo, principalmente depois que perdeu o gol. Então, são duas peças importantes ali que a gente acabou perdendo. E a reposição, nesse momento, a gente ainda não tem. E aí eu tentei colocar o Pituca para dar uma reforçada ali naquele meio campo e a gente ganhar um pouquinho mais essa segunda bola, tentar colocar a bola no chão. Mas, assim, com a pressão do torcedor, quando a gente tomou o gol, a coisa foi ao contrário daquilo que a gente pensava. Então, espero que esses erros que estão aparecendo, que a gente possa tirar de lição. Isso é uma coisa importante para o que vem para frente. Então, agora é trabalhar. Eu acho que a diretoria está trabalhando, está procurando buscar as peças que são importantes agora, nesse momento, para o Botafogo. A gente tem uma certa dificuldade porque está todo mundo empregado e quem não está empregado vai chegar não na condição que a gente precisa. Então, agora é paciência para poder melhorar o trabalho desses que estão aqui e a gente buscar os resultados que a gente precisa. Domingo já tem jogo, ainda bem que já tem jogo domingo. A gente já vai em cima de conversa, em cima de acertos, para que a gente possa buscar um bom resultado fora de casa, que eu tenho certeza que vai acontecer. Não, o Nunes está jogando muito bem. O sacrifício do Nunes é importante você falar nisso porque eu achei que o Nunes jogou muito hoje. Ele brigou, armou jogada, conseguiu colocar o companheiro na cara do gol, teve uma chance clara de gol que, infelizmente, a bola saiu. Então, assim, sacrifício tem porque o Nunes está sentindo a falta dos dois jogadores liberados e aquele cara que encosta nele. O cara que encosta no Nunes é o que vai municiar eles a poder chegar um pouquinho à frente. Então, eu acho que, assim, a gente está sentindo um pouco essa falta de aproximação do Nunes ali. Espero que a gente possa ter a possibilidade de ter todo mundo no próximo jogo à disposição aí, um pouquinho pelo menos inteiro, para que a gente faça um jogo bom e a gente consiga as vitórias que é necessária nesse momento. Veiga, você disse que foi cobrado desde a primeira derrota contra o Palmeiras. Você acredita que este regulamento, seis rebaixados, apenas 15 rodadas, eu sinto todos vocês, treinadores, podem ser vítimas desse tipo de situação? E quanto ao resultado também, você acredita que hoje o futebol está muito voltado apenas ao resultado, visto que o Botafogo chegou a fazer o segundo gol, teve uma possibilidade, gol anulado, teve um pênalti também que o São Bernardo poderia ter empatado ali num certo momento? O pênalti, o pênalti eu não acredito que foi pênalti, porque depois olhando no replay, a bola bateu no pé do Augusto e depois espirrou na mão dele, quer dizer, absurdo. O lance que ele teve para prejudicar o Botafogo na penalidade ele deu, o lance que ele teve para anular no gol lá ele fez. Então assim, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho nisso, mas o resultado a gente foi em busca. Eu não vi o Botafogo omisso, eu vi o Botafogo correndo atrás num time que tem qualidade, porque o time, todo mundo falou que o time São Bernardo é bom. Então assim, a gente sabe que a gente enfrentou um adversário qualificado que a gente não pôde errar, infelizmente a gente acabou errando. Mas a arbitragem errou mais do que o Botafogo, eu acho. A gente poderia ter tido uma tranquilidade maior, principalmente no segundo tempo. Você volta 2x0 no placar e faz um gol daquele do Danilo, mata o jogo, acabou. Eu vi dessa forma a partida, mas agora não adianta a gente lamentar muito que adianta a gente poder corrigir e trabalhar para que não aconteça mais e a gente possa ter as vitórias e dar tranquilidade para o grupo, que é o mais importante, a gente ter tranquilidade para poder esses meninos jogarem aquilo que é necessário. O regulamento é um regulamento chato para todo mundo, todo mundo corre esse risco, mas eu garanto aqui que o Botafogo não cai. Isso vocês podem ter certeza. Eu acho que pelo nível da competição, aquilo que o Botafogo está apresentando e o que a gente tem de adversários aí, eu tenho certeza que a gente não vai correr esse risco, não. Ô Veiga, você citou aí essa dificuldade da chegada de novas peças, ou está empregado, ou não vem no ritmo, ou às vezes está fora da realidade financeira que o Botafogo pode oferecer. É possível fazer alguma modificação com essas peças por enquanto? Por exemplo, colocar o Samuel um pouco mais avançado para fazer essa função do Francis. Isso é possível? Ou você vê que no Paulistão é diferente de Série D? Não, é possível. Às vezes pode ser até necessário. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Você vê que o próprio Samuel ainda não está 100%. Ele não fez a pré-temporada. Ele estava machucado, tentou se recuperar. E eu tentei explorar aquilo que ele tinha de melhor, mas pelo nível que ele está jogando, eu acho que até mesmo... Eu fui injusto com o Daniel, de tirar o Daniel, porque no primeiro jogo contra o Paulistão jogou bem. Então, a gente tem que, nesse momento agora, repensar e saber o que é melhor para o Botafogo hoje. E poder ter as peças à disposição para ter essa condição de usar aquilo que a gente tem no momento. Se a gente achar que, no momento, vai ter que ser o garoto que vai jogar, o Léo Coca, vou colocar o Léo Coca para jogar. Agora, a gente tem que dar confiança para ele. Não pode jogar ele para os lobos aí, porque senão o menino acaba indo para o Beleléu. Então, espero que a gente tenha o pé no chão, tenha consciência, dê a confiança necessária para que eles possam render aquilo que a gente precisa. O Veiga, ainda em cima desse gancho, quando você colocou que o jogador que talvez resolva está empregado. Os que estão desempregados, de repente, não estão em forma. E era isso que eu ia falar para você sobre o garoto, o Léo Coca. O ano passado, no Paulistão, tinha o Vitor Boera aí, todo mundo pedindo, ele foi entrar no sufoco, faltando três rodadas, e acabou resolvendo para o Botafogo. Você não acha que é o momento de lançar esse garoto no time para ver se ele tem mesmo esse potencial? Quem sabe até revelar um jogador dentro da competição? Não, para ver se ele tem potencial, não. Ele tem potencial, se não ele não estaria no grupo. Ele tem qualidade para isso. O que a gente não quer é dar uma responsabilidade que não é dele. Então, o que eu fiz hoje? Eu procurei colocar essa responsabilidade para o Alan Dias, para o Danilo Bueno, para aqueles que chegaram para resolver o problema do Botafogo. Não o menino. O menino é uma revelação, como você disse. Então, a gente tem que ter paciência para poder lançar o menino. Ele tem que entrar com o time em condições e ele poder fazer o trabalho dele. Aí, sim, você consegue revelar um jogador. Agora, você coloca o menino. Se ele erra um gol daquele do Danilo e não consegue jogar mais, no próximo jogo o torcedor pega no pé, no outro pega no pé, no outro pega no pé, acabou o jogador. Então, assim, eu acho que a responsabilidade é do Alan, a responsabilidade é do Danilo, a responsabilidade é do César, é do Mirita, não é do Caio, não é do menino. Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência e ter a noção exata do momento que vai lançar. Vai ter momento que eu vou ter que colocar, por exemplo, um jogo fora, eu posso colocar o jogador. Talvez ele não sinta tanto quanto aqui e vai ganhando a condição de poder jogar. Então, eu acho que ele tem capacidade para fazer o que a gente está precisando, porque ele está no grupo. Isso aconteceu com o Caio. O Caio estava no banco, o Luiz foi embora, ele teve a chance de jogar e foi titular. Ele é titular do Campeonato Paulista, fazendo um baita campeonato. pelo menos os três primeiros jogos o Caio está jogando muito. Então, assim, espero que o Léo tenha a mesma condição e que a gente possa saber colocar ele no momento certo para que ele renda e todo mundo fique satisfeito. Não de a gente colocar o menino e não ser solução para ninguém, nem para o Botafogo, muito menos para a base. E aí VOCÊ E aí Tchau.